Não, nós pretendemos promover a transparência de forma dialógica, em consenso com os municípios. Nós produzimos em 2017, no final de 2017, o Manual de Avaliação de Portais Municipais, pelo qual tanto as equipes das nossas promotorias foram orientadas a respeito de como avaliar os portais dos seus municípios, como as próprias autoridades municipais também receberam este material, receberam este encarte, para que elas entendam como o Ministério Público realiza essa avaliação e possam, na medida do possível, realizar as adequações dos seus portais de maneira espontânea. E foi muito interessante também, o programa Transparência não se coloca contra os entes avaliados. Nós tivemos também, no início de 2017, uma situação bastante preocupante, quando, com a alteração das gestões municipais, das administrações municipais, algumas empresas prestadoras de serviço de organização dos portais, simplesmente se suprimiram alguns dados porque a administração municipal havia mudado. No curso do programa, nós notificamos as empresas e alertamos todos estes prestadores de que a informação não pertence à empresa organizadora do portal, mas ela é de domínio público, ela pertence ao ente público e à sociedade.